Nos quatro anos de governo Bolsonaro, foram registradas apenas 62 invasões do MST. Mas em seis meses de governo Lula, foram 61. Em julho, pela segunda vez, o MST invadiu a Embrapa em Petrolina. A unidade pernambucana pesquisa o cultivo de frutas, legumes e verduras. E se depender do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, o MST continuará intocável e não será punido. Em entrevista ao jornal O Globo, ele disse que as invasões são um instrumento legítimo de pressão. E chamou as invasões e as propriedades privadas de ocupações. Não há surpresa nisso. Afinal, o movimento que diz lutar por reforma agrária, se tornou um braço armado da esquerda brasileira. Que invade terras, matando animais, destruindo plantações e anos de pesquisas para o homem do campo poder produzir. Mas há quem pense que o MST é um movimento legítimo que visa lutar por um pedaço de chão aos seus adeptos. Porém, isso é uma grande farsa. A gênese do MST data de 1984. Porém, a inspiração veio de Marx e Engels, a dupla comunista satânica. Marx declarou em 1848, abre aspas, Eles, os operários, devem exigir que a propriedade feudal seja confiscada E permaneça como propriedade do Estado e seja convertida em colônias de trabalhadores Cultivadas pelo proletariado rural, associado com todas as vantagens da agricultura em larga escala Por meio da qual o princípio da propriedade comum Obtei imediatamente uma base firme em meio às relações de propriedade burguesa em crise Fecha aspas Lenin pôs isso em prática Em dezembro de 1907, Lenin apresenta uma proposta de mudança do programa agrário Para o POSDR, baseada na experiência da Revolução Russa de 1905 Nesse texto, Lenin faz a proposta de nacionalização de terra Que incluía as terras da nobreza, da igreja e as propriedades grandes e pequenas dos camponeses Sua proposta visava mudar o programa em vigor Que defendia a municipalização de terras da nobreza e da igreja E a manutenção da propriedade privada das terras dos camponeses As terras administradas pelas autoridades municipais poderiam então ser distribuídas aos camponeses O primeiro decreto sobre a terra aprovado pelo segundo congresso nacional dos sovietes Em 26 de outubro de 1917, afirmava A propriedade fundiária é abolida imediatamente sem qualquer indenização Segundo Lenin, tudo seria confiscado pelo Estado para ser dado ao povo Mas, se de fato tudo pertencesse ao povo Não teriam acontecido a fome russa de 1921 e o holodomor de 1932 A CPI do MST realizada este ano Mostra que, de fato, o movimento não se importa em fazer reforma agrária E auxiliar em assentar famílias rurais Foram ouvidos ex-membros do grupo que relataram agressões e chantagens Infelizmente, o grupo continuará em ação enquanto a esquerda estiver no poder E a julgar pela fala do ministro do desenvolvimento agrário Disseminarão o terror no interior do Brasil com o amém do governo